Boa noite. Boa noite, palítica. Como vão todos? Bem, bem, bem. Estão bem? Sim, sim. Pois muito bem. Agradecida. Estão prontas? Sim. Para o trabalho? Sim. Quero saber cadê o povo do inferno. Sabe o povo do inferno? Só atravessa a ponte, quem sabe atravessar. Quem não sabe, fique do lado de lá. Só vive em terra, quem sabe viver. Quem não sabe, seu corpo vai apodrecer. Só vive uma vida, quem tem medo de morrer. Quem não tem. Não tem para que viver. Por que digo isso? Porque o que existem de pessoas que não sabem o que é da vida, e leva a vida como uma lástima, uma miséria, aqui em terra, está com a cegueira nos olhos, que não se reconhece mais. Venda nos olhos de quem está vivo, só te leva para o buraco e para o abismo. Arranque a venda dos teus olhos, se quiser enxergar e ter vida. Arranque a venda dos teus olhos, se quer enxergar beleza. Se quer continuar na escuridão. O problema é de quem escolhe. Entenda que você pode ter a vida que você deseja, mas você pode ter também a vida que você não deseja. A escolha é sua. Ninguém mais pode escolher por você. Só vive quem quer viver. Só morre quem quer morrer. Exceto aqueles que já estão no final da vida. Mas mesmo assim você pode escolher viver muito ou viver pouco. O inferno está cheio de oportunidades. Cheio de opções batendo na porta. O inferno é um dos lugares que mais possuem oportunidades. Eu digo inferno daquilo que vocês conhecem na Terra. Sabe o que é o inferno? O inferno é a tua mente. O inferno é a tua cabeça. O inferno é teus pensamentos. O inferno é o que você faz para o outro. O inferno também é o que você não faz para o outro. Quando você só pensa em você. Muitas pessoas estão vivendo o inferno em vida. Que vida é essa? Medíocre? Pequena? Esgotada? Sem alegria? Que vida é essa sem vida? Que vida é essa sem vida? Que vida de defunto? Muitas pessoas estão levando. Deixando-se levar e deixando-se morrer. Por outros, por outras, por situações. Momentos, palavras, agressões. Existem gente que mata o outro em vida? Não seja esta pessoa. Que se deixa morrer em vida e nem a pessoa que mata o outro em vida. Vocês são os seus piores infernos. E também são os seus melhores céus. Até a rosa, até a flor é muito bonita. Mas ela tem espinhos. Para se defender, ela pode te ferir. Só atravessa para esta banda quem sabe atravessar. Quem tem os seus valores bem definidos. Ou quem ainda está no caminho do aprendizado. Quantas pessoas pedem angustiadas e aflitas por algo cujo qual quem deve fazer a sua parte é você. A nossa parte cuidamos muito bem. Não queira ensinar a um guia, a um espírito, o que ele deve fazer na sua vida. E também não existe súplica suficiente para convencer a ajudar alguém que não merece. Quando você pedir alguma coisa, não peça o que é de seu merecimento. É o pior erro que você faz. Porque para nós, para eu, para esse espírito que está aqui agora conversando com vocês, você esconde a tua verdadeira face de outras pessoas. De mim, de outros espíritos, não. Por isso, e muitas pessoas, quando atravessam esse lado para a banda de cá, tomam tombos, tombos, e tombos, e tombos, e tombos, e tombos, porque não adianta você me oferecer a melhor rosa, a melhor bebida, o melhor presente, porque eu conheço muito bem o que você esconde. Quantas vezes apanhei para defender um ser humano aqui na Terra, que esse ser humano me deu desprezo. Quantas vezes eu fiquei esgotada, sem conseguir me levantar, para defender alguém, e essa pessoa depois apenas me disse que eu não fiz o que ele ou o que ela pediu. Mas você não sabe quantos espinhos a sua cruz tinha, e o que ela me feriu, para você não ter o que te levaria à morte, ou o que te levaria à doença. Sabe por que eu digo isso? Porque vocês não conhecem a verdadeira face de ninguém. É engano achar que conhece, não conhece. Quantas vidas já livrei da morte? Quantas mulheres já livrei de serem saco de pancadas de homens violentos, e no final elas apenas me disseram, você não trouxe o homem que eu queria, e o que eu ia fazer contigo, mulher, deixar você apanhar? A mesma coisa dos rapazes. Porque não é só mulher que apanha, o homem também apanha. Ou quantas vezes já livrei o teu filho ou a tua filha de sofrer na mão de um canalha, que eu sei quem é a pessoa. Dizem pessoas que, enquanto estão sozinhas, a mente, o coração é um lixo. Então, quando você fizer um pedido a mim ou a qualquer outra moça, a qualquer outra senhora, e ela te desviar do caminho, agradeça. Você não sabe que se você estivesse naquele mesmo caminho, a tua vida ia virar uma desgraça maior do que já era. Eu criei as serpentes, eu criei as cobras, e eu sei muito bem que ela, para se camuflar, troca de pele. Não abrace teu sofrimento e faça dele uma muleta. Não invente desculpas para continuar sofrendo. Existem muitas pessoas que ainda acreditam que, quando nos servem, vai ter o que quer na vida. Eu te digo algo, se o teu coração for espinhoso, você não vai chegar a lugar algum. Porque eu vou acelerar a tua cobrança, os outros vão acelerar a tua cobrança, e você só vai tropeçar. Então, antes de querer pedir algo para nós, limpe seu coração. Peça para mostrar o que você está fazendo de errado, ou que você está acumulando dependências na sua vida. Nós não aceitamos choramingos. Às vezes temos sentimentos. Às vezes sofremos porque vemos uma injustiça. mas eu quero lhe dizer uma coisa. Não existe sofrimento sem merecimento. Então, neste dia, enquanto todos veem essa quantidade de comida e bebida, sabe por que eu ganhei tudo isso? porque a minha alma já foi enterrada centenas de vezes por seres medíocres que só sabem reclamar. Que não tem a coragem de levantar a bunda e fazer alguma coisa. Que me enche o saco por causa de macho, por causa de mulher, e não sabe nem se comportar. Não sabe nem conversar. E depois reclama dizendo que eu não fiz nada, sendo que a minha alma está marcada de espinhos para te socorrer das merdas que você enfia. Todos esses alimentos é para nutrir a minha alma. Para livrar vocês do sofrimento de vocês. Não se enganem, meus queridos e minhas queridas. Do lado de cá não existe fada madrinha. Existe pomba gira. Existe mulher que não tem a vida limitada que você tem aqui na Terra. porque eu conheço o ser humano como ninguém conhece. Eu trabalho no lixo. Eu trabalho na podridão. Do lado de cá existem mulheres que apanharam muito em vida. Sofreram muito em vida. E se decidimos ficar no plano astral foi para que você não venha a passar pela mesma ignorância que tínhamos quando estávamos em terra. E sofrer como nós sofremos por ignorância. Do lado de cá existem bruxas, feiticeiras, sombras, mulheres, homens que já viveram aqui em tempos muito difíceis quando a justiça não se fazia como vocês fazem hoje. Era na faca, na espada, no tiro, na pedrada, no enforcamento, no fogo, na ribanceira, era no chicote. Quando você me entregar qualquer pedido, eu te peço uma coisa. Não se faça de coitado ou de coitada, porque eu sei a tua essência. Eu gosto de ajudar. Gosto. Eu gosto de trabalhar. Gosto. Mas gosto de pessoas sinceras. Indiferente do teu caráter. Eu não vou julgar o teu caráter. Eu prefiro um mau caráter sincero do que um mau caráter mentiroso. Eu prefiro uma mulher que me pede um homem porque ele tem dinheiro do que uma mulher que me pede um homem dizendo que está apaixonada por ele. Sendo que, na verdade, eu sei que não é isso. Prefiro um homem que me diz que quer aquela mulher porque o seu ego está ferido ou porque aquela mulher vai fazer com que ele seja bem visto por outras pessoas do que um homem que me diz que está apaixonado. Se você quer apenas sexo como uma pessoa, seja honesto, honesta comigo. Diz que você só quer isso. Eu não vou te julgar por isso. Porque eu não tenho que te julgar por isso. Porque você é humano. Como eu disse, eu prefiro mais um mau caráter verdadeiro do que um mau caráter mentiroso. portanto vamos trabalhar porque é isso que eu sei fazer que eu não sei dar muitos conselhos porque eu não vou passar a mão na cabeça. Vamos trabalhar, moço? Toque a caixa para começar. Para começar. Para começar. Para começar.